Caí já, caí já A 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 O que fazes rock e rock e a minha mãe, o pai do próprio amor Acum se está em risco e tudo bem A láxia me, cabruxas, eu me peguei em casa Eu me peguei em casa, eu me peguei em casa Eu me peguei em casa, eu me peguei em casa Me mandei a cabeça, eu me peguei em casa Que não se luta mais com um sonho, mas você consegue mais uma luta mais com um sorriso. Para que não se luta, você não se luta mais com uma corada, você não se luta mais com um braço. E você não se luta mais com um braço, para que não se luta mais com um sonho! Música O que ele disse isso que faz um cara de casa, porque a cara dele não tem um pouco tempo. O território que nem que você vai fazer com qualquer coisa. E o que você precisa sempre fazer o baixí. Alása de tabúcha azul Que vem doente esta buca azul Que vuere ser a dojota Que para trás dojota Alása de tabúcha azul Que vem doente esta buca azul Que vuere ser a dojota Que para trás dojota É isso aí.